A maior roça, a maior roça, mas a maior roça, eu não vou dizer uma, vou dizer três, aqui é tiro livre, bate e volta, que alguma radiola armou perto da sua festa e tomou azar, olha, é uma peneira, viu? Essa aqui eu peguei a maior roça. Não, deixa atenção, armou-se uma festa, Estrela estava lá quietinha na dela e veio um cidadão, armou uma festa perto da Estrela, eu pergunto, qual foi desses que pegou a maior roça? Não, se quiser não citar nome, não tem coisa. E lá acho que ficou só o dono da radiola, eu lhe dei. Botaram baratinho lá, pra fetar. Eu tava com o café pro gramado, eu não vou desmanchar, aí arrebentei. Eu já, eu já dei uma roça de pedão. Aonde, aonde? Rapaz, eu vou dar uma copa aqui, quem já não apoiou também, vamos botar a mão pra cima, quem nem vou botar. Agora a pergunta aqui é difícil, galera resenha aqui, tiração de onda, a gente mostrando a turma, a galera carregando a Estrela já, o aquecimento para o final de semana. E vamos começar o bate, vamos dar a continuação ao bate e volta. Eu já dei uma roça de pinto em São Roque, que ele levou 500 htm, voltou com 500 e uma. No clube do justo. O cara entrou com uma cartelinha dele e botou o carro junto com a dele. Vem cá, vem cá. Contra fatos de uma relato. Fato é fato. Eles não faziam essa festa lá do lado. Sempre fizeram. Sempre fizeram. Mas por que que ele deixou de ir, da sua opinião? O Pinho. Ele tá malatinho. Porque não deu certo. Eles acabaram com o Gaguinho lá. O Gaguinho era o dono da lei, eles acabaram com o Gaguinho. E o Gaguinho não me conhecia, foi, falou comigo um dia. Aí eu diria pra mim, não vou tomar briga dos outros, eles só dão milheteria, eles... Mas tudo tem erro. Eu chego lá, desde esse tempo... Até hoje. Já apoiou uma radiola, já apoiou dois. Vamos lá, vamos lá. Bate e volta, bate e volta. Live fervendo a audiência lá em cima. Vamos compartilhando, turma. Semana de aniversário, a gente trazendo todas as informações do Espaço Aberto. Radiola, olha, o comercial aqui, Alexandre. O comercial, faz a vinheta do comercial, Alexandre. Essa semana tem, sábado e domingo, Rosário. São Miguel Rosário. São Miguel Rosário, galera de Rosário. Estamos chegando, a radiola já está sendo carregada. Voltando ao bate e volta. Vamos lá, prega atenção. Prega atenção. Olha aqui, prega atenção que a turma está te assistindo. Qual foi a radiola que te deu uma roça? A radiola que me deu uma roça, eu não me lembro. Ah, eu me lembro uma vez, na Vila Embratel, eu estava tocando no Rantos do Zé. Ih, faz muito tempo. Numa festa lá. Aí, não, eu estava na frente, tinha um cara com uma radiolinha lá atrás. Os caras passavam... Qual era o clube, senhor? Ah, eu não me lembro. Aí, o cara olhava para a estrela do seu carro que estava olhando. A radiola está febendo, hein? Como é que... Galera, olha só o feedback dessa conversa. Olha só a resenha. Quer dizer que o cara... Quem é esse cara que olhava essa radiola? Era o cara da outra radiola? Rapaz, era uma radiola pequena lá. Eu fiquei, rapaz, que diabete, eu fui lá olhar. Cheguei lá e estava entupido. E lá onde eu estava, o cara botou uma cerveja em cima da minha, tomou até, botou uma cerveja em cima da minha e foi embora. Nossa! Outra coisa, eu já tomei uma vez, um girafão com o Chico do Reg. Com o Chico do Reg. Ele fez uma cerveja, uma festa lá. Tem que fazer a santa que foi. Só venderam uma cerveja que eu bebi, água veio, quase a barra de ódio rodão. Incrido! Ah, tá! Feijão, vem cá, Feijão, vem cá. Olha, eu acho que eu sei muito bem essa história aqui. Eu estou perguntando para ele. Ele já disse as três roças que ele deu na turma aí, que botou em cima da estrela, nas festas. E eu perguntei a pergunta mais difícil. E qual foi a vez que ele tomou uma roça? Ele está contando aqui para nós, Feijão. A resenha está aqui, está espetacular. Ele está dizendo que tomou uma roça de uma radiola. Que o cara chegou e disse assim, que a radiola estava fedendo. Rapaz, mas que... Certo, aí, possiga, Chico do Reg, Girafão. Aí eu fui tomar até meia-noite. Chegou meia-noite, deu uma chuva, eu só tinha uma cerveja. E quase a barra de ódio rodão veio embora. Quando eu procuro, eu sentava mais largo. Ele deu tudo de boa. E cá, isso não foi uma semana santa? Foi. Ah, é por... Olha, Feijão, Alexandre. É por isso, não pode. É por isso que ele não quer que a gente faça a festa aqui. Nunca mais feio. Eu já peguei uma roça no espaço aberto. Logo no começo, já estava bom pra caramba. Aí estava bom o clube. Aí a radiola estava tocando no ensino daqui. Aí eu fui fazer uma festa aqui com... As filhas do sol. Tinha duas caixas tomando. Não vou botar no outro. Aí o cara olhou e foi embora. Eu fiquei até a meia-noite, não tô sentindo. Jesus! Olha, quem conheceu o espaço aberto? Pensa que a gente está brincando, relatando esses fatos que aconteceram. Fatos históricos aqui. Quer dizer que o senhor acreditava que o espaço aberto não fosse dar certo. Na época deu certo uns dias, depois não deu mesmo. Aí eu dei o jeito de ajeitar. E foi o que ele pegou, que embalou até hoje. Mas, isso é que eu vou dizer que a radiola não pega a roça. Não pensa que não pega. Agora, tem uma história que a estrela tem. Quando a radiola cai, o rei do marão cai. Quando ela sol, todo mundo vai junto. É uma radiola que, queira ou não queira, carrega o rei da costa. A estrela é sinônimo de movimentação. Quando se fala a estrela do som, caiu um calor de farinha no chão. O que acontece, Feijão? Que vier cair da estrela do som, qualquer... Ó, agora essa semana. Tá uma zoada. Tá uma zoada aí na cidade com essas músicas, né? Aí é comentário pra todo lado. Se fosse uma outra radiola, ninguém nem comentava. Mas como é da estrela, né? Tá uma zoada essas músicas. Feijão, essa festa do dia 12... Ah, dia 12 aí. Tá prometendo muitas emoções. A minha avó dizia uma coisa assim, ó. Sabia? Quando o meu avô saía pra caçar, ela dizia assim, podia botar a panela no fogo. É igual essa festa aí, ó. Ninguém tira. Essa galera aí. Essa daí... Essa daí foi embora, Feijão. Dá um comentário. O Renato Narada sempre disse isso. O Renato Narada não trabalha comigo hoje, ele sempre disse, ó. Ele, Reinaldo Mila, se chama a estrela do som, pra tocar, pode botar a panela no fogo. É igual a ele. Que é centena aí o dia do fogo. Sinônimo de público arrebentando, né, cara? Ó, eu vou dizer, ninguém ia fazer festa dia 12. Dia 11, dia 12. Ninguém ia fazer festa. Só estrela armar, pronto. Rapaz, é impressionante, né, cara? Essa B.A., essa B.A. Como você é promotor de eventos? Quantos anos, Feijão? Fala aqui também. Rapaz, eu acho que tá com 15 anos. Como você vê essa atitude dessa turma? Eu quero que você seja parcial. A atitude da concorrência, que tá fazendo aqui, né, e tal. Dá pra todo mundo, né, como a gente se fala. Mas a da estrela tá... Foi primeira, a programação, a mídia. Você armaria uma festa? Não, eu não amava. Eu não amava. Essa daí, próximo da estrela, não. Dessa daí, não. Que o comentário tá muito bom. É doidíssimo, né, Feijão? É atirar no pé, Feijão. É muito bom. Eu já meti festa em cima dos outros. Mas quando tem uma provocação. Mas por acaso, que ela tá fazendo uma festa de lá, dando uma boa, não tem nada. Agora, eu quero me provocar, acha. Como o Pedro me provocou uma vez na saída de Roma, eu meti fecha em cima. Porque eles me provocaram. Que, inclusive, olha, nessa festa... Ainda mais chegou lá, eu quero provocar, mexer em rádio e falar o que não dizia. Então, o que é uma radioálica, o que eu sempre gostei. Mas eu não sei, não tem interesse em cima dos outros. Mas isso aí, eu quero saber, o Pedro tá matando em festa de mim ou em cima de pinto? Rapaz, é uma loucura. Eu acho que vai sobrar pra uma... Alguém vai chorar no Dia das Crianças. Como é que é o ditado? Que criança... Como é que é? Criança chora e mãe não vê? Criança chora e mãe não vê. No Dia das Crianças. No Dia das Crianças. Um vai chorar, não sei o que. Um dia das... Como é que é o ditado? Como é que é? Mãe chora? Não, filho. Eu choro e mãe não vê. Então, agora eu tô seguindo. Eu tô seguindo. Eu sou sincero. Se eu levasse uma roça, no outro dia eu mandei... Eu aponei. Eu aponei pra pedir uma vez no setor, mas eu disse, aponei. Aponei. Eu cheguei de viagem, me arranjava na chuva, aponei dele. Eles deitaram, rolaram... E as últimas tacas? A torcida da Estrela. O senhor conta a extradução. Eu só disse, me aguardem. Quando eu vi que eu segurava as pontas, eu convidei a torcida da Estrela. Não convida que a rádio era de perder um bicho. Betinho não vai. Todo mundo não vai. Eu digo, se apanhar, foi eu. Se ganhar foi vocês. Aí super festa. Quando o Pedro entrou, eu digo... O irmão Radão me trouxe em cima de mim. Eu fui onde ele. Digo, ô Gosto, essa taca tá segurada. Vicar, uma pergunta pra finalizar a nossa live. Tem que ser... Aqui é só tiro livre. Só tiro livre. Como que o senhor vê esta festa da Chopeira Marcelo arrudeado de concorrência? A Estrela está sozinha na Chopeira Marcelo. Acontece que a Estrela faz tempo na Marcelo. É um clube muito bonitente. Então, todo mundo quer saber como é que a Rádio vai se comportar lá. E é uma festa de Dia das Crianças. Todo mundo queria ver. Então, é o seguinte. Quem via a Tocana era a Itamaraty, que já tava até manjando. Mas a Estrela não vai pra lá. Eu acho que... Que não vai ser. Se eu quebrasse R$100 na porta, eles ainda iriam apanhar. Será que estamos otimistas, meus amigos? Que eram os telespectadores dessa live. Gramasta depois que falou. Paz, olha. Rapaz, ele é danado. Ferreria é danado. A festa que ele assina embaixo... Convite da turma. Convite. Faz o convite pra turma. É porque o... A festa é uma festa boa. É um lugar muito bom de festa. É uma festa tranquila. Não é um lugar... Pra Estrela. Não é um lugar manjado. Que faz tempo que não vai muito tempo que vai. Então, tem tudo pra ser uma festa boa. A gente tá com uma opção de música lançada. Outra que eu vou dizer pra vocês aqui. Essas músicas da Estrela que saiu queimadas. Essas músicas... Nunca vou largar de fazer a sucessão da Estrela. Que eu sei o que é muito pra Estrela pra rua. Porque as Rádio Alagrã não vão rodar porque tá queimada. As Rádio Alagrã vão rodar, vão fazer mais... Vão fazer uma campanha pra Estrela. Vão fazer mais sucesso. Eu sei o que é isso. Eu trabalho no Rega há 40 anos. Palavras de quem conhece, veteraníssimo. Rapaz, aqui acabou. Acabou. A Rádio Alagrã tá montada, meu amigo. Menos de meia hora que nós estamos aqui nessa live. Aquela tava no comecinho do caminhão. Rapaz, mas que fala... Eita, rapaz. A torcida tá adorando o bate-papo. Meu Deus do céu. O que que é isso? É a live mais assistida do Facebook. Graças a Deus. Um abraço sempre nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Que a gente traz aqui as novidades da Estrela no Som. É por isso que você segue esta live. Uma live que a gente conversa sobre tudo. Sobre todos os assuntos. Conversa sobre futebol. Conversa sobre viagem. Conversa sobre desenha. É B.O. inclusive. Pra finalizar. Feijão, você... Você vai pra cabelo. Você... Você fez... Elefante de Ronald. Por quê? Olifante. Que história é essa de Ronald? Não, não. No primeiro é o cara inteirado. Johnny tá chateado. Não quis falar na live. Foi embora porque vocês fizeram... Por que que tu fez... Foi ele, né? Não, não foi ele. O dia de... O dia que... Feijão vai caralho e eu vou dar uma bunda de boi pra ele. Olha, olha só. Eu vou gravar essa live aí. É. O churrasqueu nesse casamento. Ou... Feijão, você vai casar. Teve uma... Feijão tá ficando vermelha. Deixa eu ver que ela tá vermelha. Teve uma live aí que ele falou que ela é padrinha. Ele vai ser o padrinha e ele vai dar esse boi. Uma bunda de boi. Feijão, você tá vermelha. Quando a gente viajou, né? Realmente pra Belém, né? Uma história. Ela foi. Realmente. Ela foi. E ele conheceu e tal. Ela quem? É. Minha esposa. Ah. É. Ela foi e ele conheceu ela. E ele tá só prometendo. É um padrinho e vai dar essa bunda de boi. Não é o nome da tua noiva? É. Como é que é? Não é o nome da noiva dele que eu me esqueci. Dona Kelly. Doutora Kelly. Doutora Kelly. Tá de boa. Feijão tá vermelha aí como... Pra que pá se Johnny estivesse aqui. Se Johnny estivesse... Mas Feijão... Vem cá veja. Não, eu falei. Foi pra... Não sai. Sossegado. Sossegado. Dona Kelly. Manda um beijo pra... É, um abraço pra Dona Kelly que eu acho que ela tá me ligando agora. Acho que ela tá até assistindo. Um abraço a ela, entendeu? Tá em casa, sossegada. Viu? Tá bom. Já já cheguei em casa. Já já. Vamos finalizar nossa live aqui? A mulher... Ela tá assistindo. É gente boa demais. Ela tá assistindo. O cara tá... Cuidado que eu não garra em fio pelado. Vem cá. Por que que ele vai garra em fio pelado? Por quê? Não, não. Conta aqui por quê. A mulher doutora vai ser delegada logo logo. Mas se andar certinho não tem como garra em fio pelado. Mas vai olhar por quê? Não, mas ele nem tá falando isso daí. Mas eu não sei se eu não garra em fio pelado. O senhor sabe de alguma coisa. Eu já vi esses caras ser certos. Eu vou até andar por aqui. Fio Jão, você, você, Fio Jão. Tô dando certinho, tô dando certinho. Tô dando certinho. Tô dando certinho. Tô dando certinho. Não, tô dando certinho. Você. Ela sabe, ela sabe. Eu tô assistindo. Dona Kelly. Dona Kelly, ela sabe. Você tá vermelho. Ela sabe que eu tô dando certinho. Tome sério, pô. Tome sério. Por que que vocês tiraram foto olifã de Johnny Facada? Não, pô. Não, não tirei, não, pô. Vocês. Johnny tá chateado. Johnny tá chateado. Tá chateado. Johnny tá chateado. Johnny tá chateado. Não quis ficar na live. Foi embora. Porque fizeram elefante. Fizeram olifante. Olifante da foto de Johnny. Por quê? Por você, Feijão. Por você. Não, pô. Não foi eu, não, pô. Tirou foto do rapaz? Não, não era bacana. O cara tranquilo. O cara... Alexandre, por que tu tirou foto de Johnny? O olifante. Tu tirou foto de olifante porque Alexandre... Ele tá na minha mão, pô. É assim, Alexandre. Tirou foto de olifante. Fazer um sorteio lá no dia 12. Quem pagar mais, eu vou olhar foto de Rolipinheiro. Pronto. Bora fazer essa resenha com o rapaz, não. Ele tá na minha mão. Ele tá na tua mão, Alexandre. Na minha mão. Vou chegar lá. Quem pagar mais, pô. Pelo olifante, roda de pinheiro. Só falar comigo aqui, ó. Vai ter muita resenha, dia 12, Chopper e a Marcelo. Além dessa festa, é a festa da resenha. Ai, Maria. Vai ter muita resenha, galera. Espere, as novidades vão acontecer. Hoje ainda é sexta-feira. Ainda faltam cinco dias para a festa. E o clima tá demais. Um abraço, André Produções. Conhece, Alexandre? André Produções. André, André. Tá na mídia, caindo pra cima e pra baixo. Passando o meu irmão, meu mano, Bigu. Um abraço ao grande farinheiro. Tu conhece farinheiro? Farinheiro, gente. Fazendo mídia pra cima e pra baixo. E é um abraço e nossos todos os agradecimentos de coração a você que está compartilhando nossa live. Compartilhando a nossa publicação de festas. Inclusive dessas festas do final de semana, que a gente já iniciou a live falando aqui. No final de semana, dois dias lá em São Miguel, Rosário, com a Giga. Um abraço ao vereador Machado. Vereador Machado, gente boa demais. Um abraço a Reinaldo Miller, que trouxe o Machado. O Machado é cliente da gente aqui há uns dois anos. Depois que a gente não tocou lá e não quis saber de outra radiola. Dão dois dias lá em Rosário. Quando vier de Rosário, a turma já vai descer diretamente pra Choperia Marcelo. Desde a segunda-feira, a radiola já fica na Choperia Marcelo. Então tá aí, turma. Finalzinho de live. Vou ficando por aqui. E a gente se encontra em qualquer momento para trazer as novidades da Cia Espaço Aberto Estrela do Sol. Vou finalizar com a imagem do meu brother grande Cássio. Tu certo, esse cara, ele gosta do bagulho, né? E aí, Cássio? Vai direto aí, pô. O teu nome é Cássio. É tu que é Cássio. É. Cássio. E aí, Cássio? Tô bacana. Tu tá rindo, pô. Certinho. E aí, pô, faltou o X aí, ó. E Cássio, e Cássio? Tu tá rindo. Bacana. E aí, Cássio? Fala aí. E aí, Cássio, tu tá aí fazendo o quê? É. Esse cara é maluco. E Cássio, tu tá fazendo o quê aí, Cássio? É, tu já filmou. É, gente, esse cara é maluco. Muita resenha. Valeu, turma. Finalizei por aqui e até a próxima oportunidade. Fui. Paga uma confédia. É o quê? Paga uma confédia. Não faz a mídia.